Esse carro tá fazendo campana na porta da casa da minha mãe, ali no Coafuma. Já tem uma semana. Fechado no fumê, os vizinhos disseram que tinham três pessoas dentro do carro, armado, fazendo monitoramento na porta da casa da minha mãe. Esse cidadão bem aí, PM Salomão Fortes, da Costa Júnior, do BOP, do Piauí, escalado pra montar campana na casa da minha mãe, que é um dos endereços que eu disponho. Esse policial do BOP, ele tem, pelo menos, entre processos e corregedorias, ele tem dois homicídios e tem vários procedimentos aí correcionais em curso lá no Piauí. Então é isso aqui que a gente tá enfrentando quando sobe a tribuna. Ninguém vem aí pra cá pra fazer brincadeira em tribuna. O trabalho que a gente tá fazendo é enfrentando crime organizado e trazendo coisas ruins. Isso aqui é um especialista do BOP. Nós estamos enfrentando o jogo do tigre, máfia chinesa e a perseguição do comunismo no estado do Maranhão.